Eu andei vendo os caras do trap aqui e vai servir bem pra te deixar mais moderno a começar pela linguagem Eu separei umas palavras importantes pra você incorporar na sua linguagem, ó Muito drip, tá, tá, tá ligado Ô DJ, isso não é remix, é mais solto, tipo tem muito drip, tá ligado? Tá me entendendo? Você tipo junta tudo, tá ligado? Você é muito bonita Não, 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 você tem que melhorar isso aí, colocar um som, sabe? Tipo boca mole, tipo, tu é malandro, tu só resmunga, tá ligado? É, é isso aí, é isso aí, lembra como é que eles são nos clipes de trap, eles são cheios de marra, tá ligado? Tipo o David do Nato Rap, meu bro Meu bro Boa, lembra do Jojo, ye Ye Então tentou ali Parece que tá com dor de barriga E estou desde quando ela me deixou Para de chorar, Davizinho Agora mesmo ela deve tá pensando em você, cara Peraí que eu vou abrir a porta Quem é ele? Aaaaaaah Aaaaaaah